Música Vamos para 5 minutos, Roberto Abriu o plaquete do Maracanã Com o Leão ali, olha a chance do Paraguai Empatando a partida o Paraguai Caprichader na cobrança, bate pra casa grande, soca de cabeça, bola vai passando Aí o lançamento pra área brasileira, os caras acompanham, toque pra trás, o lança de perigo, bola girada, é gol! Gol do Paraguai! Logo aos 4 minutos de jogo, Edilson passa pra Belete Que num cruzamento preciso, encontra Marcelinho Paraíba E um cruzamento perfeito pra Rivaldo Gaúcho Partiu o pé direito, bateu Gol! Entrou na área, ainda ele tentou ali de fundo, ainda Robinho foi pro chão, é pênalti! Falta nele Tira de Robinho Partiu o Ronaldinho, pé direito, bateu Gol! Na área, Kaká, tentativa José Roberto ficou com a sobra, bateu pro gol! Gol! A Argentina tinha 12, perdeu 2x0 ontem Cruzamento, bola pra área, adianta, olha o gol! Gol! Saiu o Robinho pra entrar o Ricardinho, com necessidade Olha o Robinho pra fazer o dele, capricha, Robinho, bateu! Gol! Grande partida hoje o Robinho Saiu o Robinho pra entrar o Ricardinho, com necessidade Olha o Robinho pra fazer o dele, capricha, Robinho, bateu! Gol! Ele é perigoso, pé direito, bateu! Gol! Gol! Mateu forte, a sobra brasileira, Daniel Alves Jogou pra área de novo, olha o Robinho! Gol! Aí o Felipe Melo tocou, chegou, tentou, ele marou a chance Pé direito, bateu, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol! 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 Amém.